Olá, rapaziada! Beleza? Sinks aqui novamente com vocês em The Witcher 3. Bom, dessa vez aqui eu vou continuar a missão Tesouro do Conde Helven. Eu pensei que já tivesse acabado essa missão, mas depois que eu vi lá que esse paraná é do espião, ainda meio que a continuação, então vamos ver aqui onde que temos que deixar a carta. Tá, tenho que usar meus sentidos de bruxo. Use seus sentidos de bruxo para encontrar a caixa de entrega. Tá. Vamos aqui epilhar, né? Deve ser a caixa de entrega. Dei o sinal. O espião deve aparecer em Longina antes da meia-noite. A meia-noite ou antes da meia-noite, né? Vamos lá, então. Meia-noite. Nada de vagabundiar por aqui. Alquimistas violando mandamentos divinos. E os piores de todos. Vem, carpeado. Vamos lá, carpeado. Atropelando todo mundo aí. Isso aí, garotão. Vamos lá, vamos dar uma passeada. Estão querendo conseguir umas moedas também, é? Bem que eu quero umas moedas, mas não vou ficar pedindo por aí, né? Ó, bêbado. Ó, bêbada, sei lá. Pode estar calminha. De noite, meia-noite. Pô, mano, os caras até meia-noite pedindo dinheiro aqui. Que caraca. Nossa, tá meio longe ainda o local. Não te interessa, palhaço. Tem alguma coisa ali, ó. Depósito de contrabandista. Ponto de interrogação. Bom, vamos lá, né? Só deve ter uns afogadores ali, mas é só tacar uma flechada nesse que tá de boa. Eita. Ah. Ué. Mas tá de boa aqui, mano? Sem bicho pra proteger? Só esse monte de peixe aí. É tão difícil controlar ele às vezes. Vai, cara. Pilhar. Tudinho. Alguém escondeu isso aqui, né? Mas quando ele voltar, acho que não vai ter mais nada, hein? Fui. Te roubei. Bom, deixa eu ver aqui o que a gente pegou de bom. Olha só, mano. Essa espada aqui. Very good. Mas foda esse 35% de causar sangramento é muito bom. E 50% de bônus de acerto crítico também é demais, velho. Na moral. Esse aqui é meio bosta, né? Com essa luva. Armadura pesada. Vamos ver o que mais aqui a gente pegou. Essas aqui já estavam, né? Essa aqui é muito boa também, cara. Essa aqui 75% de dano de bônus, né? De acerto crítico. 5% de chance de envenenar. Bom, vamos lá. Já estamos quase chegando no local. Esteja no local da reunião à meia-noite. Ah, no local tem que estar meia-noite. Ah, meia-noite e meia. Estou um pouquinho atrasado, né? Oh, cacete agulha. Agora é só ficar escondido e esperar. Atrás da porta, o melhor lugar para se esconder. Clássico. Três, como você sabia? Ah, Dijkstra, não é? Não poderia ser outro. Não pude resistir. Eu realmente queria ver o final disso tudo. Que local perfeito para uma trepada, com a três. O teto desabou. As paredes estão mofadas. Tem excrementos de ratos nos cantos. Posso me conter? Shhh. Ele está vindo. Esconda-se. Meng? Indisposto. Deveras indisposto. Não sei quem você é. Mas você está encrencado. Com merda até o pescoço. Te garanto que estás mais encrencado. Porém, se responderes a nossas perguntas, podemos te ajudar a sair desse. Minha resposta para cada pergunta será a mesma. Vá se foder. O cara... O George é muito... Muito cavaleiro, né? Um bom lugar para dar uma trepada e depois não se fala desse jeito com uma dama. Não der uma de machão. Não vale a pena. Pô, vamos puxar saco da Triss. Não se fala desse jeito com uma dama. Com uma dama eu nunca faria isso. Mas com uma bruxa? Até pode. Eu só não recomendo. Satisfeito? Vosso poder. Eu aguento. Claro que aguenta. Mas só estou começando. Deves estar pensando. Não é possível que doa mais que isso. Ah, mas é sim. Eu só me disse a porra do assunto. É, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. E aí? Vai falar? Ah, 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 ah ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Caraca, atriz é foda. Eu deixei continuar ali, né? Que tava. Vamos para interromper ela ou deixar, né? Vamos ver. Pra quem você trabalha, vagabundo? Não vou dizer, nem pensar. Tem certeza? Hadovide. Trabalho para o Hadovide. O que o Hadovide queria conseguir? O Hadovide. O que ele esperava ganhar ajudando o Meng? Ele quer limpar o campo antes de sua chegada. É mais fácil dominar uma cidade cujos magos foram exterminados. Desgraçado! Ele pagará por isso. Estamos procurando por Dandelion. Sabemos que Meg capturou ele. É... É esse o problema? Uma porra de minestrel? Você podia ter dito desde o começo? Que tal antes de começar a anuliar minha mente com mágica? Não posso acreditar. Tudo isso por causa de uma merdinha miserável desses. Você espera um pedido de desculpa? Vai direto ao assunto. Vai lá. Vai direto ao assunto. Vai direto ao assunto. Dandelion está na Ilha do Tempo. Está no Calapouço, no subsolo do Santuário. Meng está planejando executá-lo em Oxenburg. Será um belo de espetáculo. Temo que terá que cancelar o show. Como podemos libertar Dandelion? Aqueles que saem da Ilha do Tempo só o fazem sob as ordens do Meng. Comunicadas pessoalmente. Droga. Daremos um jeito. Tenho um entendo. Te conto mais tarde. Chega. Chega. Descobrimos tudo o que queríamos. Bom saber. Posso presumir que este incidente trágico são águas passadas e... Calma lá. Gerard. Eu sei. Ele viu coisas demais. Mas por quê? Eu já disse. Nunca vou. Ou ele morre. Ou apago sua memória. Tire a memória dele. Mas... Mas ajudei vocês. Eu ajudei. Não é tão ruim assim. Eu juro. Parece... O Gaeta. Bom, vamos lá então. Nossa, ali na decisão... Para tomar decisão rápido. Ele não estava com o controle na mão. Foda, viu? Era para matar ou... Apagar a memória dele. Tipo, Mib. Né, velho? Bom, vamos lá. Triss, como você está? Você mostrou suas garras hoje. Vamos lá. Como você está? Baixa. Baixa. Cruel. Viu. Poderia continuar. Mas preciso sumir daqui agora mesmo. Ir para casa. Tomar um banho. E beber até esquecer. Te acompanha até em casa. Opa. Posso te levar até em casa? Hoje não, Geralt. Hoje não. Mas... Há outra coisa que gostaria de conversar a respeito. Então se importaria de passar aqui mais tarde? Ming está morto, é verdade. Mas isso dificilmente será o fim de meus problemas. Você disse que teve uma ideia de como libertar o Dandelion. Você disse que teve uma ideia sobre como libertar o Dandelion. Sim. Sabemos que ele está na ilha. E ele ficará lá até o Ming dar as ordens de transferi-lo para a opção Furt, não é? Hum. O problema é que o Ming morreu. Então? Ninguém mais sabe disso. Ele poderia ter escapado do incêndio e... Poderia reaparecer. Ele e o alguém muito, muito parecido. Um duplice? Hum-hum. Seu velho amigo Dudu Biber Velvet imitando um comerciante ananico? Dandelion alega que ele parecia mais real do que o original. Tanto que Vivaldi emprestou-lhe milhares de coroas sem pestanejar. Isso. Só que Dudu está escondido agora. Mas talvez a Priscila saiba de alguma coisa. Vamos torcer. Isso aí, mano. Vamos torcer. Eita. Sumiu. Olha a missão. Uma questão de vida. E morte. Beleza. Bom, vamos fazer a Rapa aqui. Mensageiro caçador de bruxas. Bom, pelo menos ele vai sobreviver, né? Já está agradecendo bastante. Vamos apelhar tudo. Leva tudo. Fazendo a Rapa nessa cabaninha velha. Bom, a Tris não quis copular com a gente aqui, mas... Ela não vai me escapar, mano. Não vai me escapar. Fale com Priscila. Bom, vamos lá falar com a Priscila então, galera. Guardar o bagulho aqui. E está meio longinho, né? Mas não vou trazer o cavalo, não. Vamos a pé, meu. Bom, chegando aqui então, galera. Vamos lá falar com a Priscila para saber mais novidades sobre o Dandelion. Como podemos libertá-lo, né? Cadê ela? Está em cima. Por onde eu subo? Ali. Você quer me deixar bêbada, senhor? É por causa da primeira. Se eu estivesse interessado em me deixar bêbada, Marisa. Não. Oxe, está aí embaixo. Espera aí. Ela está no segundo piso aqui? Não. Ah, uma dessas portas aqui. Será que dá para copular com ela também, galera? Dandelion, como você o conheceu? Você e Dandelion, como se conheceram? Um torneio de poesia em Irlanda. Naturalmente, eu já tinha ouvido muito sobre o Mestre Dandelion. E tudo se mostrou ser verdade. No começo, eu achei um palhaço narcisista espalhafatoso. Só no começo? Bem, somente vacas não mudam de ideia. Eu mudei a minha quando ele veio me dar os parabéns. Nunca imaginei que ele pudesse perder com tanta graça. Dandelion pode ser irritante, não vou negar. Porém, eu também sei que ele pode ser justo e nobre às vezes. Bem, eu duvido muito que eu suportaria tê-lo por perto se ele não fosse assim. Sei. Entendo. Tenho notícia sobre Dandelion. Dandelion. Sei onde ele está. Onde? Masmorras na ilha do templo. Isso não é uma boa brincadeira. Não é brincadeira, infelizmente. Mas não se preocupe, vamos pegar ele. Triste, tenho uma ideia. Só precisamos achar Dudu. Então, você precisa encontrar Dudu para encontrar Dandelion com o objetivo final de encontrar Ciri. Parece uma busca longa. Mas eu te desejo sorte. Não tenho escolha. Tenho que me encontrar com o filho da puta Junior. Ele deve saber de alguma coisa. Filho da puta Junior. Cuide-se. Mano, não tem como não rir toda vez que ele fala isso, cara. Aqui nesse jogo, basicamente, ele sempre está procurando alguém, né, cara? Não tem jeito. Deixa eu falar qual aqui. Droga. Mas é a namoradinha do nosso amigo, né? Não podemos fazer isso. Enfim. Como se o Jared, acho que ligasse, mas acho que nem liga não, hein? Bom, terminamos então a missão do tesouro do Helvein. E o próximo, então, deixa eu ver aqui. Pegue o Junior. Então tá. Temos que encontrar o esconderijo dele. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, então, galera. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem. Até o próximo vídeo de The Witcher 3 aqui no canal. Se curtiram, já sabem, clicar no gostei e comentar aí, se possível, desativar aqui o maldito TEDBlock. Agradecemos. Falou!